E mais uma vez, seja bem-vindo aqui no canal, estamos agora saindo aqui de um dos miradores aqui na cidade de Valparaíso e vamos pegar a estrada agora rumo a Santiago do Chile. Mas antes, nesse caminho agora, a gente vai ser agraciado com vinícolas. Muitas vinícolas ficam nesse caminho entre Santiago e Valparaíso, que é a Rota 68. Então é a rodovia conhecida como Santiago-Valparaíso ou Valparaíso-Santiago, que é a Rota 68. Onde você vai ter aqui uma gama de variedade de vinícolas. Muitas delas conhecidas para nós aqui no Brasil. A gente acha rótulos delas aqui nas melhores casas de vinho. E aí a gente vai ter o privilégio agora de conhecer uma. Antes de começar a falar um pouco sobre as vinícolas, o lado esquerdo aqui, pessoal, é um cemitério. Parece um prédio, tá vendo? Do lado esquerdo. Tudo isso ali, ó, são cemitérios. Negócio muito, muito louco o cemitério daqui. Muito grande, muito grande. Atrás desses muros aqui, né, do nosso lado esquerdo. Do lado direito é a costa, do lado esquerdo ali o cemitério. E aí, ó, agora a gente tá ganhando, né, altitude. Vamos começar a ganhar altitude até chegar, então, lá na vinícolas. Olha só, tudo no muro do lado esquerdo aqui é cemitério. Ali, ó, ali uma região de gavetas, tá vendo? E aí acaba, e aí vem as moradias aqui, né, que a propósito tem uma vista muito bonita do lado direito. Apesar de algumas ser meio estranhas a construção, olha, tá vendo? É meio que na rebanceira, vamos assim dizer, né, nas encostas, mas é onde o pessoal arruma lugar pra construir. E aí a gente foi agraciado, então, com essas vinícolas. São várias em volta da rodovia, né, porém, pessoal, fique atento porque tem pedágio, tá? Então, pra você sair da rodovia principal e entrar nas vicinais, né, nas laterais aí da rodovia, você obrigatoriamente tem que pagar pedágio, tá? Mais ou menos aí R$12,00 quando a gente pagou, tava na cotação lá, tá? Então, fique atentos com relação a dinheiro pra poder pagar pedágio aqui no Chile. E dentro dessas vinícolas, né, que são várias, a gente acabou entrando em uma delas, tá? Que é a vinícola Indomita, que é uma vinícola aí, bem, bem bonita a entrada dela. É uma das maiores que tem aqui na região. Fabrica vários tipos de vinho, né? Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay, né? Então, tem muito vinho de qualidade. Você consegue comprar esses vinhos, você consegue fazer degustação desses vinhos. É uma experiência muito incrível, né? Você chega e estaciona o carro, né? De frente pros parreirais. A entrada da vinícola é muito linda. Vocês vão ver aí no vídeo. A gente entrando. Depois teve uma hora, a gente deu uma errada. Pegamos lá, uma das vinícolas estavam fechadas. Nem todas ficam abertas ao público durante todo o ano, tá? Isso é muito importante saber. Algumas ficam fechadas, né? Fora da temporada de produção de uva. E outras acabam ficando abertas aí. E a Indomita estava aberta pra nossa felicidade aí, pra gente conhecer mais sobre ela. Além dessa vinícola Indomita, a gente tem também a Vina Casablanca, que é outra também muito legal. Que tem também bem na beiradinha da estrada, né? E, enfim, são várias. Nessa região, ela é conhecida aí como Vale de Casablanca no Chile. E a gente sabe que, por décadas, o Chile ficou mundialmente conhecido como um país de vinhos tinto. Porém, em 1980, a região do Vale da Casablanca, que é essa região que a gente vai estar passando aqui, começou a se destacar pela produção também de vinhos brancos. A qualidade desses vinhos chamou a atenção de anólogos do mundo inteiro, que chegaram a comparar Casablanca com a região costeira da Califórnia, onde se produzem excelentes vinhos brancos. O sucesso da produção de vinhos na região foi essencial pra que hoje o Chile detenha o posto de principal produtor de vinhos brancos da América Latina. Eu, particularmente, não gosto de vinho branco. Eu gosto mais do tinto aí. Mas, né, tem todos os gostos aí e fazem vinhos de excelência também. Esse sucesso aí chamou a atenção pra principal região produtora desse tipo de vinho aqui no país. O Vale da Casablanca, que tá a poucos quilômetros aí de Santiago, né, entre Santiago e Valparaíso. Então, você consegue, né, se você estiver em Santiago, você consegue dar um bate-volta rapidinho aqui nas vinícolas. Para entender de vinhos, né, algumas das vinícolas falam um pouco sobre a produção, né, dão alguns termos interessantes sobre o vinho. E um deles é o terroir, né, que é o termo francês, sem tradução para outros idiomas, que tem muita importância no mundo dos vinhos. Esse terroir, eu acho que é assim que pronuncia, não sei muito bem, é o contexto em que um vinho é produzido, desde a uva, onde e quando foi cultivada. Precisa-se saber as características do solo, o microclima da região, né, e vários outros fatores. Então, é um conjunto de fatores para produzir um determinado vinho com uma certa qualidade. Em conjunto, os componentes que formam esse terroir modificam e determinam a qualidade, a tipicidade e a identidade de um vinho. Casablanca possui um terroir único, né, consequência da altitude térmica da região, da proximidade com o Pacífico e da fria corrente de Rombaldi. Na região, reinam as uvas Chardonnay, né, que ocupam a maioria dos vinhedos. Também se destacam em ordem decrescente a Sauvignon Blanc, Merlot e Pinot Noir. Embora sejam as menos cultivadas, as uvas Pinot Noir são, junto com a Chardonnay, as uvas emblemáticas da região. Então, eu sou bem fã aí da Pinot Noir aí. A cidade de Casablanca, na verdade, é uma cidade, né, aqui no entorno de Valparaíso, fica a 70 quilômetros aí da capital de Santiago, na província, então, de Valparaíso. E o caminho é feito, então, né, pelo caminho do mar, que leva a cidade divina Delmar e Valparaíso através da Ruta 68. As vinícolas de Casablanca são todas jovens e modernas, bem diferente das vinícolas mais tradicionais e centenárias de outras regiões do Chile. E o pessoal investiu pesado aqui no turismo, né, aproveitou essa estrada, onde todo mundo passa aqui para se deslocar, né, entre as duas grandes cidades aí do Chile, e fizeram vinícolas, né, que oferecem experiências únicas aí para quem gosta de vinho, ou até para quem quer conhecer um pouco, né, tem gente, às vezes, não bebe, mas quer conhecer um pouquinho sobre a produção do vinho, esse lugar é o ideal. Então, você vai ver vinícolas muito chiques, alto padrão, né, onde você pode comprar a uva, você pode comprar o vinho, você pode participar do restaurante, né, com preparações de pratos específicos, junto a chefes renomados, você pode se hospedar em algumas vinícolas, olha que bacana, né, participar do processo de produção ali, né, do vinho, então é uma experiência única aí, né, que atrai muitos turistas, né, e para quem é fã de vinhos, o passeio na região de vinícola do Vale, né, de Casablanca, é uma atração imperdível, e no mínimo uma experiência bem diferente, né, das mais tradicionais que existem aqui no Chile, né, então você pode, por exemplo, conhecer as vinícolas Concha e Autoro, que são queridinhas nós aqui dos brasileiros, qualquer supermercado, você encontra esses vinhos, né, qualquer loja aí que vende vinhos mais, mais especializada em vinhos, você encontra e você consegue visitar as vinícolas aqui no Chile, e o valor do vinho é muito mais em conta do que é no Brasil, tá, você pode ir através de agência de turismo, você pode ir por conta própria, tá, não tem muito mistério, basta entrar em contato, algumas oferecem aí, pessoal, os passeios, tá, então você tem passeios, por exemplo, né, quando você fala vina Casas del Bosque, por exemplo, tá, só vou citar esse exemplo, mas existe outras vinícolas, você, por exemplo, consegue fazer um tour premium de vinhos, lá, que dura mais ou menos uma hora, né, então vai ser acompanhado por um wine educador, né, uma pessoa que, que vai falar sobre o vinho, né, vai desfrutar de experiências, de percorrer as vinhas, provar vinhos, né, e para você conhecer, né, essa especificamente, nessa vinícola, você paga 30 mil pesos chilenos por pessoa, tem o tour de aromas e degustação, né, onde você paga 22 mil pesos por pessoa, o tour do vinho, né, com 12 mil pesos, enfim, basta você entrar no site, né, da Casas del Bosque, e lá você vai conseguir, ter um pouquinho desses valores, né, todos eles são mostrados lá, você também pode fazer degustações, né, de vinhos prêmios, que variam em preços aí, de 30 mil pesos por pessoa, a 18 mil pesos por pessoa, vai depender um pouco aí, do quanto vai ser mostrado para vocês, tem também as experiências, né, cozinhando com os vinhos, então você poderá cozinhar do lado da equipe de gastronomia, da cozinha, né, e aprender um pouco mais sobre as receitas, provar preparativos, esse um pouquinho mais salgado, né, custa aí 90 mil pesos por pessoa, participar da colheita pessoal, durante a colheita, que acontece entre os meses de março, abril, né, você pode ser protagonista da colheita, né, e colher as uvas, olha que legal isso, né, que experiência muito bacana, você pode ser enólogo por um dia, né, aquela questão, né, de você apreciar o vinho, fazer, fazer, é, todo aquele estudo, né, entender um pouco sobre vinhos, são coisas fantásticas, que você consegue tudo aqui nessa região, e é bem fácil de você conseguir, né, fazer isso tudo, basta, a fazer agendamentos, né, ou com as próprias agências de turismo, você vai conseguir perfeitamente, é, fazer todas essas experiências aí, né, caso seja do seu agrado, então, é uma coisa muito legal, e é muito bonito, é muito bonito, a vinícola que a gente foi, que é a Indomita, pô, a entrada dela é fantástica, né, é, você tem, né, no hall lá, na que você entra, no, dentro da vinícola, você vê os vinhos premiados, né, então, tem muitos, muitos vinhos premiados, que atinge aí, 91 pontos, na escala lá, da, da vinicultura ali, da apreciação de vinhos, então, são coisas muito, muito legais, que você vai ver, né, e presenciar, aqui nessa região, então, basta você escolher uma delas, né, eu acredito que escolhendo uma, você já vai ter uma experiência muito bacana, que já vai valer pelas outras, não vejo tanta necessidade, né, de ir em outras, algumas são pagas, outras são gratuitas, tá, é, todas elas oferecem ali, uma carta de vinho, isso você pode comprar, para levar, né, para o Brasil, lembrando aí, seis garrafas, por pessoa, né, você pode levar no avião, sem problema, né, no carro também, no nosso caso aqui, a gente levou também, então, assim, são vinhos, para quem gosta, muito interessantes, né, para, para comprar, né, e depois apreciar, então, assim, a gente já tinha visto alguma coisa, lá próximo de, de Cafaiate, a gente já tinha ido lá, quando a gente estava na Argentina, conhecemos ali, alguma vinicultura e tal, agora a gente está conhecendo essa aqui, depois, em Mendonça, a gente vai ter, os vinhos Merlot, que são muito característicos daquela região, então, para quem gosta de vinho, essa região, essas regiões, são um paraíso, e aí, agora a gente segue aqui pela estrada, então, rumo a essas vinícolas, assim, que a gente tem que começar a ganhar altitude, entrar no plano, numa parte plana mais alta aqui, e aí, vocês vão reparar, aqui do lado direito, ou do lado esquerdo, vai ser possível ver, então, as vinícolas, e aí, a gente vai entrar na Indomita, para vocês curtirem um pouco, do que é, essa experiência aí, de entender um pouco sobre vinho, tomar um bom vinho, fazer compras sobre vinho, então, é um passeio que a gente recomenda, aqui no Chile, e aí, eu vou deixar o vídeo agora rolando, a gente segue, rumo, depois a Santiago do Chile, no próximo vídeo, a gente acaba chegando, então, no nosso destino, agora, da vez, um grande abraço, e até a próxima. E aí, um grande abraço, Vamos lá. 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 É aquela sacola É aquela que mexeu nela É essa aqui? É, eu coloquei o encheio Você tá noel do outro Achei uma delícia O elevado de recordação E o vindo até o mar Eleva de lembrança, vou estar lá Quatro Eleva de lembrança Eleva de lembrança Eleva de lembrança Vamos para aきます Eleva de lembrança Eleva de lembrança Vamos lá. 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 Vamos lá.